Olá, nós somos as Ana Chiques e estamos na imagem do sol. Não vi nenhuma banda só de raparigas e depois porque nos aposia tocar só com mulheres. E a Pichila lembrou-se da Catarina, que está aqui ao meu lado. E depois andámos durante muito tempo a fazer casting para guitarrista, entre aspas, e encontramos a Ana, que foi assim a peça fundamental. E desde então temos uma relação não só de colegas, mas também de amigas. E é isso. Sim, para além disto musicalmente funcionar muito bem, realmente criaram-se aqui alguns laços que já não dá para substituir. Tem sido até mais fácil, posso falar das experiências anteriores que eu tive porque era só tocar com rapazes. Tem sido até mais fácil, há menos conflitos e pronto, aquilo é música pela música, é só música, não há mais coisas a fazer ruído. E podíamos ter aquele tipo de desabafos, de tipo, fogo, estou com o período, é uma barriga e não me apetece ensaiar. E ficamos todas a olhar, oh, coitadinha. Vocês vão lançar um disco. Este disco, que tipo de sonoridade é que tem? Vocês inspiram-se no rock, no punk? Este disco é pura, pura Anarchics. Exato. Estrado concentrado, de Ciência da Anarchics. Na verdade, a linguagem do rock, bastante anarca, é uma coisa que nos está intrínseca, portanto, não nos conseguimos assim libertar. Agora temos a interpretação musical que temos e é bom partilhar com as pessoas e é bom saber que há pessoas que realmente também se identificam com aquilo que nós produzimos e que gostam. Nenhuma de nós pode dizer que não conhecemos bandas como Tigre, Bikini Kill, Babies in Thailand e que não temos esse tipo de inspirações ou referências. O nosso trabalho, fazer isso naquilo, como é óbvio, que nós sempre ouvimos ao longo dos anos, enquanto crianças, adolescentes, pós-adolescentes, jovens adultas que nos marcaram. E, como é óbvio, o nosso som pode ser um bocadinho um tributo quase, porque, de facto, nós assumimos um bocadinho também essa postura desse tipo de bandas. Mas eu gosto de acreditar que a gente faz aqui qualquer coisa de novo. Sem dúvida. Qualquer coisinha, pelo menos, vá lá. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acredito nisso. O Makoto, no princípio, foi o mesmo determinante para o desenho da nossa sonoridade, por exemplo, e da forma como nos apresentámos, como surgimos. O Chamorro, agora, noutra fase mais recente, tem também ajudado muita gente a construir o nosso som, a nossa imagem, o nosso conceito sonoro. E cada um deles foi uma pertença valiosíssima neste percurso até hoje. Eu acho que temos coisas para oferecer. Temos e que vêm aqui dentro do fundinho do coração. Exato. E, miúdas, por favor, sintam-se inspiradas com a nossa mensagem, com a nossa música, porque isto é que sirva de estímulo para as pessoas fazerem coisas. Para não se resignarem à vida do dia-a-dia das nove às cinco. Façam cenas, existam, soltem-se. Sim, sem dúvida, há pessoas que acham que não faz sentido, nos dias de hoje, haver uma banda feminina ou que se fala em Riot Girls, isso tudo. Nós não concordamos com isso, honestamente. Somos diferentes dos homens e não somos anti-homens, nem nada pareça. Não gostamos muito homens. Apenas achamos que ainda há muitas coisas para mudar e claro que sim. Claro que se pudermos inspirar pessoas a fazerem coisas melhores por elas mesmas e pelo mundo onde vivem, ótimo, fantástico. É um bocado isso que nós também queremos. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada a nós.